Sexo frágil, boca nenhuma Nó vim aqui do baile Sente e machuca, sente e machuca Sente e machuca, sente e machuca Sente e machuca, sente e machuca Sexo frágil, boca nenhuma Nó vim aqui do baile Sente e machuca, sente e machuca Sente e machuca, sente e machuca Ela veio pro baile de favela Sente e machuca, no colo do MC Pitch Sente e machuca, cheio de fogo na Pepeca Sente e machuca, moreninha tá danada Sente e machuca, pretinha tá danada Sente e machuca, lourinha tá danada Sente e machuca, sente e machuca Sente e machuca Sente e machuca, sente e machuca, sente e machuca Sente e machuca, entre e machuca Sente e machuca, sente e machuca Sente e machuca, sente e machuca Sente e machuca, sente e machuca Sexo frágil, boca nenhuma Morfim aqui do baile Sente e machuca, sente e machuca Sente e machuca, sente e machuca Ela veio pro baile de favela Sente e machuca, no colo do MCPT Sente e machuca, cheia de fogo na Pepeca Sente e machuca, moreninha tá danada Sente e machuca, pretinha tá danada Sente e machuca, lourinha tá danada Sente e machuca, sente e machuca Sente e machuca Sente e machuca Sente e machuca, chanta filha da puta Sente e machuca, sente e machuca Sente e machuca, sente e machuca Legenda por Sônia Ruberti